Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje vamos ver Chevrolet S10 a diesel à venda a partir de R$16.000. Eu não tenho vínculo com nenhum vendedor, tá pessoal? Caso você se interesse por alguns veículos e queira o contato, eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links. E é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tem as fotos também lá para vocês observarem. Mas eu peço, pessoal, que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas de segurança que eu deixo aqui para vocês, nunca dê dinheiro a jantar, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre leve alguém, tá? Amigo, parente, se possível mecânico também de confiança, vai ajudar bastante. E se você gostou dos anúncios, vídeos, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é muito importante a sua inscrição. Se você já for inscrito, verifique se você ainda tá inscrito aqui no canal, tá bom? Deixe muito like também, pessoal, enfim, para estar me incentivando, né, a trazer mais vídeos aqui para vocês. E, claro, deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, para que eu possa aí estar interagindo com vocês aqui nos comentários. É isso aí, e bora para o vídeo! Primeiro anúncio, temos uma S10, ano 99, ela está localizada em Roraima. Bom, pessoal, já pelo preço, né, a gente consegue ter uma noção que tem detalhes para fazer, tá inevitável. A pintura não tá 100%, tem algumas partes que estão amassadas também. Próximo à porta aí, né, da parte de trás, tem alguns arranhões também. Então, assim, são detalhes realmente estéticos, né, que, enfim, vai do comprador arrumar ou não. Mas, enfim, pessoal, não temos foto da parte do interior e do veículo também, para a gente observar como que tá os bancos e tal, o vidro tá bem fechadão, então não dá para ver realmente nada. Mas é esses detalhes estéticos aí que tem para fazer. Na descrição, ele diz que não aceita a troca, né, que vende uma S10, motor Max, é uma diesel, documentada, ano 99. E é isso, certo? Num valor de R$16.000. Segundo anúncio, temos outra S10, ano 99. Ela está localizada em Curitiba, né, no Paraná. Bom, corzinha branca, essa aqui também tem seus detalhes de uso para fazer, a pintura não tá 100%. É claro que, ao todo, assim, né, tá uma boa caminhonete, né, tá bonitona aí. Mas, ainda assim, tem seus detalhes de uso. A parte do interior do veículo, volante e painel estão bons, os bancos estão excelentes. É, realmente, o interior do veículo tá impecável, né, tá muito bonita mesmo. Na descrição, ele fala que, deixa eu ler aqui para vocês, que aceita a troca, que vende uma S10, que é a mini dupla, motor 2.5 turbo diesel, motor cadastrado no documento, com detalhes, né, para arrumar. Ele fala também que tem detalhes aí na lataria e uns vazamentos no motor, mas está funcionando normal e que ele pretende, ele não pretende ficar com ela, por isso que está vendendo, né, barato aí, que ele pegou numa dívida. E é isso, a documentação, ele fala que está tudo certo, que é só transferir e que ele também aceita propostas. Num valor de R$19.900. Terceiro anúncio, temos uma S10, ano 98, localizada aí na Grande Goiânia, Goiás, corzinha preta. Bom, essa aqui já tem detalhes mais visíveis, né, para fazer, principalmente aí na parte da traseira, né, a gente encontra bastante detalhes de pintura, de ralados aí, claro que isso não impede no funcionamento, né, do veículo, mas enfim, ainda assim, tem seus detalhes. Não temos também fotos da parte do interior aqui, né, do veículo, para a gente ver como que está os bancos, enfim, mas lembrando, pessoal, eu não tenho vínculo com nenhum vendedor, tá? Eu peço que vocês sigam as dicas de segurança, confiança, nunca dê dinheiro jantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre leve alguém, amigo, parente, se possível, mecânico de confiança e, claro, vai conversar com o dono, peça umas fotos, vídeos, sempre desconfie, né, pessoal, porque, enfim, a gente não sabe quem está do outro lado, então é isso. Na descrição, na verdade, ele disse que aceita troca, né, que vende uma S10, ano 98, motor 2.5 a diesel, pneus traseiros bons e o janteiro, eles falam que está fraco, né? Mas o carro está em dia, sem multas, o nome dele, e com a placa Mercosul aí, né, num valor de 20.900 reais. Quarto anúncio, temos uma S10, ano 97, localizada aí no norte do Espírito Santo. Bom, pessoal, essa aqui, a maioria das fotos aí foram tiradas à noite, né, então ficou um pouco difícil de avaliar, a luz não ficou tão boa. Bom, dá pra ver que os pneus estão ok, é, parte de lataria e tal, dá pra ver também que não está tão ruim, não tem muitos detalhes pra fazer. Interior do veículo, volante e painel estão bons, os bancos não temos fotos, né, só essa mesmo que aparece um pouco aí, mas me parece que também está uma boa caminhonete. Qualquer dúvida, lembrando, peçam mais fotos. Na descrição, ele diz que não aceita troca, que vende uma S10, 4x2, ano 97, turbodiesel. Não deu aí mais informações, mas está no valor de 22.900 reais. Quinto anúncio, temos uma S10, ano 96, 96? Isso, 96. Ela está localizada no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, as fotos não ficaram tão boas, claro que dá pra ver que tem detalhes aí de pintura pra fazer, a pintura está um pouquinho madinha do sol, claro que também isso não impede aí o funcionamento do veículo, mas ainda assim são esses detalhes aí, né, que a gente consegue encontrar. A parte do interior do veículo, bom, só temos essas duas fotos, né, que também não ficaram tão boas, dá pra ver, claro, que os bancos me parece que não estão rasgados, mas aí realmente teria que olhar pessoalmente ou pedir mais fotos. E o painel e o volante, né, que, bom, basicão aí, sem muito o que fazer. Na descrição ele fala que não aceita troca, que ele vende uma S10, cabine dupla, completa, né, motor 2.5 Maxim turbo diesel, carro no nome dele, 2022 historiado, placa Mercosul e mecânica OK. Coisas a fazer, carro do uso diário dele, né, ele fala que a pintura está queimada, do sol que tem que fazer, o ar não gela, mas ele fala que o carro está andando normal e que não deixa ele na mão, né. E é isso, ele fala que não aceita troca, que não vende fiado, não financia e que não aceita oferta. E é isso mesmo. Num valor de 24 mil reais. Sexto anúncio, temos outra S10 2.5, ela é do ano de 98 e está localizada na Grande Recife, Pernambuco. Bom, pessoal, ela está super conservada, tem pequenos detalhes mesmo de uso para fazer. Na verdade, nessa foto aqui, lá na porta traseira, né, lá embaixo mesmo, eu não sei se é algum detalhe, alguma batida, algum arranhão ali, ou se é mesmo, ai gente, eu vou esquecer a palavra. Quando reflete aí, do chão, sabe, eu esqueci a palavra agora, mas acho que vocês entenderam, né. Então, realmente, eu teria que perguntar para o dono, ou enfim, né. Bom, enfim, não tenho certeza, então eu não vou falar, mas a parte do interior do veículo, a gente consegue observar que o volante e o painel estão bons, bancos estão forrados, né, então não dá para ver muito, mas é isso, a traseirinha também me parece que está ok. Na descrição, ele fala aí que aceita a troca, né, que vende ou troca, na verdade, uma S10 cabine dupla, ano 98, motor 2.5, baques, diesel, ar-condicionado, ele fala que está em manutenção, direção hidráulica, vidro elétrico, né, capota, marítimo ok, pneus meia-vida, documentação ok, só ir para o cartório, e ele fala também que o valor é negociável, né. Num valor de 25 mil reais. E em sétimo e último anúncio, temos aí uma última S10, ela é do ano de, deixa eu ver aqui, 99, ela está localizada no norte do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, essa aqui realmente não vai ter nada para falar, assim, visivelmente, né, ela está ótima, a pintura está excelente, assim como os pneus também, enfim, não temos fós da parte do interior dela, infelizmente, mas a lataria está ótima, a pintura está ótima, realmente, assim, não encontrei nenhum arranhãozinho, para falar bem a verdade, mas com certeza é o melhor a se fazer aí pessoalmente, né, para ver se é isso mesmo, se tem detalhes de documentação, se tem detalhes de motor aí, né, enfim. Na descrição ele diz que não aceita troca, que ele vende uma S10 cabine dupla diesel 4x2, só. Não falou nada sobre documentação e nem mecânica, né, então, por isso a importância também de, se caso vocês forem visitar, né, o veículo, levar um mecânico de confiança. Bom, é isto, num valor de 25 mil reais. E bom, pessoal, foram esses os anúncios de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, e se você gostou, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá, pessoal? Se você for inscrito, verifique se você ainda está inscrito aqui no canal, deixe muito like também para me incentivar a trazer mais vídeos aqui para vocês, e, claro, deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber, nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que estiver assistindo esse vídeo, né, para que eu possa interagir com vocês aqui nos comentários. Muito obrigada, pessoal, que está chegando, a gente está quase batendo uns 50 mil inscritos, né, aqui no Ano Utilitário, estou muito feliz, então bora aí se inscrever, para que a gente consiga bater essa meta mais rápido possível, tá bom? Obrigada também, né, claro, o pessoal que está sempre comigo, interagindo, comentando em todos os canais, fico muito feliz, muito obrigada de verdade, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, sério mesmo, tá? E é isso, um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau!